As notícias correm depressa. Umas são difíceis de aceitar. Tu vais ser mãe. Eu deixo de parar de pensar só em ti. Outras de esconder. A minha família está ali, Júlia. Quero que me contes tudo, mas não podes ser agora. E há notícias que nunca se esquecem. Já resolveste as coisas com a tua amante? Depois do Adeus. O retrato de uma época que foi tudo menos ficção. Domingo à noite, na RTP1.